WhatsApp, vamos lá? Roda, ajudazinho, vai lá. Bom dia, Caio. Meu nome é Jonathan, sou de Serra Talhada, Pernambuco. A minha pergunta veio de uma curiosidade, que eu tive ao ir ao mercado, fazer algumas compras com um rapaz que me conhece lá como uma pessoa evangélica, que ele me perguntava se eu sabia, ou sei o que é ectoplasma. Eu achei esquisita a pergunta dele, porque ele perguntou assim, olha, quando tu é evangélico, tu deve saber alguma coisa sobre ectoplasma. Eu disse, não, não sei nada a respeito, mas eu vou pesquisar. Bom, quando eu pesquisei na Wikipédia, falou que ectoplasma é algo que sai de dentro e molda. E eu pesquisei algumas formas a respeito e eu vi que estava entrando muito nessa parte do espiritismo, meus currassos em médio, eu não quis me aprofundar muito, não. Mas eu gostaria de saber se isso tem alguma coisa a respeito com o que aconteceu no caso de Saul, quando ele foi atrás daquela pessoa para trazer o espirito de Samuel. Bom, Caio, a minha pergunta é essa. Eu espero conseguir alguma coisa para falar para esse rapaz. Bom, aí é basicamente isso. Muito obrigado, Caio, pela sua atenção. Um abraço. Olha só, querido, ali em 1 Samuel 28, o caso de Saul, a pitonisa de Andó, e o suposto Saul, não é um caso de ectoplasma. Não teve nenhuma materialização no ambiente. O texto é bem claro. Quando se diz que a pitonisa, que a bruxa de Andor, que usava algum aparato para tentar fazer a sua visualização, a sua vivência, de repente, quando começou a invocar, ela começou a descrever, não o nome, mas a visualização, a evidência que ela estava tendo. Portanto, se houvesse 10 pessoas naquele ambiente, ninguém estaria vendo nada. Tanto quanto Saul, que estava lá, não estava vendo nada. A única coisa que ele via era a mulher, tendo a evidência e falando. Mas não tinha um ectoplasma projetando-se da mulher para ganhar a forma de Saul. O texto é tão explícito. Leia com vagar que você vai ver como é óbvio. O texto diz, ora, quando a mulher começou a descrever, se diz, ora, entendendo Saul que se tratava de Samuel, como é que ele entendeu isso? Entendeu equivocadamente, porque ele ouviu um retrato falado. Eis que eu vejo subindo um homem vestido com um manto, com um cabelo branco, uma barba comprida. E saiu descrevendo o profeta Samuel, que todo mundo conhecia. Ele tinha morrido há não muito tempo antes. O país inteiro conhecia Samuel. Ela descreveu e o Saul que estava lá, querendo fazer uma consulta mediúnica, para ver se baixava Samuel até ele, para fazer uma consulta oracular. Quando ouviu aquela descrição do retrato falado, disse, é Samuel. Aí começou a conversar com Samuel, pensando que era Samuel, quando não era, né? Porque, leiam o meu livro, peguem o meu livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu tenho um livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo, ou não, desculpa. Meu livro é O Espiritismo segundo o Evangelho. É, O Evangelho segundo o Espiritismo é do Kardec. É o deles. É o oposto. É O Espiritismo segundo o Evangelho. O Evangelho segundo o Evangelho segundo o Evangelho. O Evangelho segundo o Evangelho segundo o Evangelho. Pegue e leia todas as furadas daquela profecia ali. Nada se cumpriu. E Saul e Jonathan só morreram? Vinte e tantos dias depois daquele pseudo Samuel ter dito, amanhã, tu e teu filho morrerão e estarão comigo. E o Saul só foi morrer quase um mês depois. e um monte de outras profeciazinhas do óbvio, porque é claro que naquela guerra Saul ia morrer. Até o cara mais cético que chegasse ali como analista de guerra e disse assim, nessa conjuntura, indo pra essa batalha, indo vocês na frente, vocês vão morrer. Só que nem isso a mulher acertou no dia. Foi um Samuel que em vida era precisíssimo em tudo que profetizava e depois de morto. Erra por quase um mês a profecia. Ficou esperando Saul e Jonathan chegarem lá um mês. Amanhã tá todo mundo aqui comigo e ninguém foi. E tem muitas outras coisas. Agora, sobre o ectoplasma, eu já tratei de gente que ectoplasmava. Não é isso? Vê, lê também meu livro, Nos Bastidores dos Espíritos. Tá aqui no site. pra você comprar e ler, Nos Bastidores dos Espíritos. Tá aí? Vá lá e veja. É o evangelho, o espiritismo segundo o evangelho e Nos Bastidores dos Espíritos. A história do Heber Soares. O Heber ectoplasmava, ele era um dos poucos indivíduos que tinham esse potencial aqui no Brasil de fazer projeção de ectoplasma. Ele projetava uma lente ectoplasmática que andava no ambiente e que supostamente tocava as pessoas pra curá-las e que ele entendeu pelos espíritos se tratava de uma tal de madre, eu não me lembro mais o nome da madre, era uma madre espiritualista curadora. E ele se serviu disso muito tempo. Pra ele ectoplasmática era um problema. Porque em transe de cura, de tirar catarata, de abrir peito, de fazer esses negócios. Só que o dele lá era... Não tinha paninho na frente, não. O dele é assim, a gilete raspando o olho limpo dos caras, tirando. Eu tenho foto. Caraca, velho. Tirando, tirando, limpando. É daquele tipo que chega assim com um serrote e abre o peito. Chega de sangue pra todo lado. Peito aberto. Aí o cara enfia a mão lá dentro, não sei o quê. Aí depois costura pra todo lado e fecha. Era aquele, esse tipo. Ele era chamado de o arigózinho do Brasil, porque o Zé Arigó tinha acabado de morrer e ele era a figura mais portentosa em milagres. Ele herdou a função. Ele já praticava antes do Zé Arigó e morrer. Sim. Mas ele ganhou o status daquele lugar. Pois bem, o que ele me dizia que era que pra conseguir ectoplasmar, ele tinha que ficar de 15 a 20 dias em jejum, sem beber álcool, sem transar, eliminando praticamente todo tipo de alimento, exceto os mínimos. E ele ficava sentado, deitado num lugar fechado, escuro, o lugar onde iria ser a reunião, a sessão, por aquele período todo. Meu Deus. De dias. E na escuridão. Até que chegava o dia a hora, o pessoal ia. Aí ele... E era uma coisa tão séria que chegaram aí para psicólogos, estudantes de psicologia, cientistas da fenomenologia paranormal, isso foi na década de 70, pra estudar, porque ele era um fenômeno inegável, chocante. E esse cara se converteu comigo, sem eu saber que ele fazia nada disso. Nem que ele era o médium do presidente Geisel, nem do Médici, nem de boa parte dos presidentes generais. Ele atendia aqui no Planalto, todo mundo. Lá dentro do Planalto. E ele me conheceu, me procurou, porque ele estava com angústia no coração. Fiquei conversando com ele uns dias, sem saber de nada, fui pregando Jesus, o coração dele foi se abrindo, até que um dia ele disse, Senhor, você quer saber quem eu sou? E ele me contou a história inteira, achando que eu ia achar algo assim especial. Falei, isso aí daí, meu filho. Isso do jeito que veio, vai. A gente está falando é de Jesus, não é de uns coteiros em espiritual, não. Esse negócio acaba é aqui e agora. Botei a mão na cabeça dele, orei e falei assim, eu não quero, eu te peço que ele nem estribuche, que ele nem caia. Estou mandando isso sair com ele lúcido e não voltar nunca mais. Isso foi em setembro, outubro de 1977. E até o dia de hoje, nunca mais nada aconteceu. O ectoplasma, na minha opinião, é um adensamento de uma determinada forma de energia, de natureza psíquica, mas que encontra nesse fenômeno alguma expressão psicofísica. É psíquica, mas ela ganha um adensamento físico, plásmico, mas ganha. E a história está carregada de fenômenos assim. No caso do meu amigo Éder, foi uma oração perguntando, você quer continuar a receber esses espíritos, a viver esses fenômenos? Ele disse, não, pelo amor de Deus, eu quero que Jesus faça isso acabar na minha vida hoje, eu não quero nunca mais isso. Eu sou um desgraçado, infeliz, atormentado. Se continuar vivendo assim, eu vou me suicidar. De tanto desespero. Eu falei, então acaba agora. Botei a mão na cabecinha dele e acabou até hoje mesmo. Ele é vivo? Vivo. Se ele não está mais vivo, é porque eu já não o vejo há agora 10 anos. A última vez eu encontrei com ele em Copacabana, ele estava idoso, em tratamento, porque a saúde dele não estava boa. Ele estava doente? Ele não estava bem. Ele é mais velho que você? Ele é mais velho do que eu, eu estou com 60 anos, ele deve ter 72, mas a saúde dele não andava bem. Foi a última vez que eu vi. Ele foi me ouvir pregar lá no café com graça, numa reunião ali do Rio, alguma coisa parecida. E o livro narra essa sua história com ele? História minuciosamente. Nos bastidores dos espíritos. Legal. E o espiritismo segundo o evangelho. O evangelho. Eu gostaria que todo mundo comprasse e lê-se. VNVTV, o canal é você. VNVTV, o canal é você. VNVTV, o canal é você. VNVTV, o canal é você.